Olá! Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Crisálida escrito pela autora brasileira Andressa Tabazinski. Esse livro aqui acabou de sair do forno e ele foi publicado então pela editora 8,5. Na verdade ele está saindo pelo selo transversal, que é aquele selo da editora mais preocupado em encontrar aí bons autores contemporâneos brasileiros e que tenham aquela pegada, digamos assim, do leitor de hoje em dia. Então são livros bastante dinâmicos com temáticas com as quais é muito fácil a gente se relacionar, enfim. Esse aqui então é o primeiro romance escrito pela Andressa. Ele na verdade partiu de um conto que ela escreveu na adolescência, foi uma ideia que ela foi deixando engavetada aí durante alguns anos, foi amadurecendo essa ideia, acabou então fazendo alguns cursos dentro do Carreira Literária, que é uma plataforma ali também mantida pelo pessoal da 8,5. Inclusive eles têm um canal aqui no YouTube que é maravilhoso, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. É um excelente canal para quem está procurando dicas de escrita. Então a Andressa acabou fazendo ali alguns cursos dentro dessa plataforma e hoje em dia ela é uma das colaboradoras, é uma das editoras da 8,5. E além do Crisálida, então recentemente ela publicou por lá também uma biografia, deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. A Cata vai aparecer aqui do lado. Ela escreveu então a biografia da Rúbia Mara de Silva Oliveira. A Rúbia é conhecida ali como uma empresária do funk, então assim, essa biografia inclusive faz parte de uma coleção da 8,5 chamada Biografias Colaborativas. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo para o vídeo em que a Flávia, né, editora da 8,5, vai apresentar essa coleção. Interessantíssimo, né? Então são mulheres que têm se destacado ali na periferia mesmo, então tudo parece muito interessante. Enfim, Crisálida é então o primeiro romance da Andressa. Eu vou ler aqui para vocês a epígrafe que ela escolheu, aliás, só um trechinho, que é um trecho do livro A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Ninguém adivinharia, nas maneiras finamente elegantes daquela moça, a origem mediana que ela tivera. A borboleta fazia esquecer a Crisálida. Então assim, como este livro aqui é um romance policial, nós temos um caso aqui a ser resolvido. A edição do livro ficou super caprichada, então assim, a cada... Não exatamente capítulo, mas a cada parte do livro, a gente vai ter uma imagenzinha então de uma borboleta saindo da Crisálida. Só que a gente vai acompanhando todo o processo. E conforme o caso vai sendo resolvido, ela vai surgindo então de dentro da Crisálida. É muito interessante isso. Aqui na orelha do livro, a gente tem uma foto da linda da Andressa. A Andressa, além de autora, é também médica. E como eu tinha dito pra vocês, ela também é criadora de conteúdo pro carreira literária. Ela também aparece nos vídeos do canal, junto com a Flávia, que é a esposa dela, inclusive. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o livro em si. Minha gente, isto aqui é um romance policial daqueles que não dá vontade de largar enquanto a gente não tem a solução do problema. Eu li esse livro em três dias e eu levava esse livro pra todos os cantos da casa. Então assim, a última vez que isso aconteceu comigo, não sei se vocês vão se lembrar, foi quando eu li o Sorriso da Iena do Gustavo Ávila. Quem gostou do Sorriso da Iena, inclusive, recomendo demais o Crisálida. Mas então, aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da Amélia, que desapareceu há mais de um mês, em um belo dia, devido a uma chuva muito forte que caiu ali em Curitiba, o corpo dela foi desenterrado e foi encontrado. Conforme a leitura do livro vai correndo, a gente vai descobrindo que aquele era um caso que havia sido arquivado por falta de provas, enfim. Como ela era filha de um importante deputado do Paraná, as pessoas achavam que ela tinha, sei lá, fugido de casa, que ela estaria super bem por aí, mesmo porque ela era uma filha que não vivia de acordo com o que a família esperava dela. Então, a família queria que ela fosse, ela, médica, advogada, e ela acaba se tornando, então, uma professora de literatura de colégio. Ela era noiva de um rapaz ali que era aprovado pela família, digamos assim, um rapaz super rico também, diretor de uma empresa X, enfim, um rapaz famoso ali da alta roda. Só que esse relacionamento não andava bem das pernas. E aí, na festa de casamento de um amigo dele, ela acaba conhecendo uma mulher muito interessante, que vai ajudá-la, então, por conta de um acidente, digamos assim, que acontece com ela dentro daquela festa. O vestido vai rasgar, enfim, vai passar uma vergonha danada, e essa moça vai ajudá-la. E a partir daí, a gente vai acompanhando, então, o desenvolvimento dessa amizade, que vai caminhando para o algo mais. Ou seja, esse aqui é um romance em que a personagem principal também vai se descobrir do lésbica. Então, além de ser um romance policial, esse aqui também é um romance de autoconhecimento. O que vai acontecer com ela? Bem, eu não vou contar para vocês, mas a gente vai descobrindo aos poucos que o relacionamento que ela tinha com aquele noivo era um relacionamento abusivo. A gente vai descobrindo aos poucos também que esse pai dela, que era um deputado, também era um pastor de igreja. Então, assim, ela vinha de uma família extremamente conservadora, que não aceitaria essa autodescoberta dela. A mãe também é uma figura extremamente sinistra aqui nesse livro. Ela tem um irmão mais novo, que é ali o modelo da família. Mas é um rapaz extremamente infeliz, porque ele vive a vida dele em função daquilo que a família espera dele. Então, esse é o cenário em que a história da Amélia vai se desenvolver, e a gente vai chegar, então, finalmente, à descoberta do que aconteceu para que o corpo dela fosse descoberto no meio da lama. Muito bem, só que essa é apenas uma das linhas narrativas do livro. Na outra linha narrativa, e aí a gente vai tendo ali os capítulos intercalados nesse romance, a gente vai acompanhar a investigação do caso. Então, a delegada, que é uma das grandes interessadas em resolver esse assunto, afinal de contas, é uma mulher que pouco se importa quem é o pai da garota, se eles vêm ali de uma família importante, enfim, ela quer resolver o caso. E muito rapidamente, ela vai ser deixada de lado, ela vai para escanteio. A fama dessa equipe que tomava conta desse caso não é lá muito boa, mesmo porque eles haviam arquivado antes do corpo ter aparecido. Então, a imprensa, a população, também está em cima deles para saber o que foi que aconteceu, enfim, a pressão é grande. Mesmo essa moça sendo afastada do caso, ela vai acabar dando um jeito de investigar tudo isso, com a ajuda de um investigador da polícia que trabalhava com ela também, que vai continuar trabalhando nesse caso. Então, aos poucos, esses dois vão descobrindo ali algumas pontas soltas, eles vão descobrindo que o caso é muito mais cabeludo do que ele parecia. Vocês não fazem ideia. É uma bola de neve. A história vai piorando mil vezes, tá? Com relação a isso que eu já contei para vocês da história. Então, fiquem tranquilos que eu não dei nenhum spoiler. E assim, da metade para o final do livro é uma surpresa cabeluda atrás da outra, gente. O desfecho desse livro, sério, é aquele tipo de livro que você fecha e você fica um tempo assim, sabe? Sem fé na humanidade. Mesmo porque, é aquilo que eu tinha comentado com vocês também, esses livros da Transversal tem uma ponte muito grande com a realidade. Então, a própria Andressa usou alguns casos reais como base para escrever a sua própria história. Então, alguns casos que tiveram grande repercussão não só em Curitiba como no Brasil todo, serviram também de inspiração para que a Andressa criasse a sua história. Então, são eles ali, por exemplo, o caso do assassinato da Renata Bugiati, que era aquela jovem que foi assassinada pelo namorado, enfim. Tudo foi preparado para simular ali um suicídio, enfim, vocês devem se lembrar do caso. Teve também o caso daquele rapaz, né, filho de um ex-deputado, se eu não me engano, que dirigia em alta velocidade, alcoolizado, enfim, acabou matando um casal de jovens e tudo o que aconteceu com ele foi perder a carteira de motorista. Essa foi a punição incrível que ele recebeu. E a autora também me contou por e-mail que certa vez ela ouviu uma frase de um professor ali nas aulas da faculdade e que ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês. Se algo acontecer com você nessa cidade, Curitiba, alguém te fizer mal ou matar alguém da sua família, torça para que ela não tenha muito dinheiro ou você está fodido. Aliás, não é só em Curitiba que isso acontece, não, viu? Isso aí acontece em todos os cantos por aí hoje em dia. Infelizmente, e tem um outro caso que é comentado aqui no livro também, você tem ali dois ou três personagens conversando e um deles vai contar essa história do rapaz que também dirigindo alcoolizado acabou batendo num táxi e o taxista morreu. E aí a punição dele foi entregar uma cesta básica para a família dele durante, sei lá, dois ou três anos. Então esses casos ficaram na cabeça da Andressa e de alguma forma eles vão aparecer aqui no livro também. Mas assim, mesmo que você saiba o desfecho certinho de cada uma dessas histórias que eu contei para você, nada te prepara para o desfecho de Crisálida, gente. Como eu disse para vocês, esses casos foram apenas inspiração. E além de encontrar aqui nesse livro todos os elementos clássicos de romances policiais e tudo mais, a gente vai encontrar aqui nesse livro, como eu tinha comentado com vocês também, além de um romance de autoconhecimento por conta dos capítulos contados pela Amélia, né, antes do acontecido com ela, a gente vai ter aqui nesse livro também uma discussão bastante interessante a respeito de machismo e a forma como a autora vai apresentar esse tema aqui do livro é bastante interessante. Ela vai colocar aqui para a gente num dado momento a transcrição de um programa de rádio tipo o Pânico. Então, uma das personagens está ouvindo esse programa, né, no trânsito, a caminho do trabalho. Aqui nesse trecho do livro fica bem claro para a gente a imagem que determinada parcela da população masculina tem de mulheres como, sei lá, dançarinas de programas de televisão, meninas que posam nuas, enfim. E além dessa questão do machismo a gente tem também aqui uma discussão a respeito do homossexualismo, né, então num dado momento ali a própria Amélia vai ficar bastante surpresa e asoberbada pela autodescoberta que ela está fazendo. Ela mesma vai negar aquilo que está acontecendo com ela, então além da gente ter aqui no livro essa questão da descoberta a gente vai ter também uma discussão a respeito de homossexualismo que ela vai colocar na boca de um outro personagem e que vai lembrar bastante as coisas que a gente já ouviu aí de Marcos Feliciano e pessoas do tipo. Mas vejam bem em nenhum momento a autora pesa a mão em nenhum desses aspectos isso está muito bem dosado aqui dentro da história e não fica nada fora da curva. Andressa é leitora de romances policiais então ela começou pelos clássicos ali né, da Agatha Christie e a gente nota aqui durante a leitura que esse aqui foi um livro escrito por uma pessoa com bastante como é que eu vou dizer bagagem não há nada exagerado aqui no livro então mesmo pra mim né, vocês me conhecem vocês sabem que eu geralmente torço o nariz pro desenvolvimento amoroso né dentro desses romances contemporâneos mas aqui a coisa foi muito bem apresentada então o desenvolvimento do romance entre a Amélia e a moça que ela vai conhecer a moça misteriosa que ela vai conhecer dentro daquela festa é um desenvolvimento bastante interessante também de acompanhar teremos aqui algumas cenas calientes também tá mas nada 50 ah, inclusive tem uma coisa engraçadíssima aqui nesse livro a história toda se passa ali na época do lançamento de 50 tons de cinza e a gente tem que lembrar que a Amélia era professora de literatura né então ela vive mencionando Machado então não é à toa que a epígrafe do livro é um trechinho então de um livro de Machado de Assis então deixo aqui pra vocês então essa dicona quem gosta desse tipo de romance policial mais voltado pro contemporâneo pra essas questões brasileiras digamos assim eu imagino que pra quem mora em Curitiba a leitura desse livro também vai ser muito bacana a descrição da cidade que Andressa faz aqui também enquanto os personagens estão se locomovendo é realmente bastante cuidadosa então gente é um prato cheio pra quem tá procurando aí novas autoras brasileiras num livro bem escrito bem elaborado olha edição extremamente cuidadosa fica aqui a dicona pra vocês na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links pra onde vocês podem encontrar a autora e também o livro que já foi lançado inclusive pra quem me segue no Instagram vocês viram lá que eu deixei as informações do lançamento que aconteceu no Rio de Janeiro depois vocês me contam nos comentários se vocês foram até lá e é isso minha gente vou ficando por aqui Andressa parabéns baita livraço de estreia aliás romance de estreia mas tudo bem então fica aqui a dica vejo vocês nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais e aí e aí e aí Obrigado.